O Jeep Compass chega à linha 2022 com uma série de novidades. Em termos de visual, o modelo mudou muito pouco. Ele está com uma nova dianteira reestilizada com faróis full LED e a traseira tem apenas novo grafismo nas lanternas. No restante, a carroceria ainda é a mesma. A versão S, de topo com o novo motor Turbo Flex, traz ainda rodas de 19 polegadas e pintura exclusiva sobre as caixas de roda. Por dentro estão as maiores novidades do Jeep Compass 2022. O modelo tem novas portas, acabamento mais refinado, mais porta-objetos e também um novo painel de instrumentos virtual na versão S. Além disso, a central multimídia é de 10.1 polegadas e oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, há também navegador GPS integrado e conexão 4G para até 8 aparelhos e opção de rastreamento e localização do veículo. O novo painel virtual do Jeep Compass está disponível na versão S. Ele traz uma série de funcionalidades que não estavam disponíveis no antigo painel. Além de ser configurável, ele mostra funções do ACC adaptativo, sensor de pressão dos pneus e também a música ou a lista de telefonemas. Bem amigos, falando sobre as mudanças mecânicas do Compass. A grande novidade é o motor 1.3 turbo. De tudo que ele apresenta novo, o motor 1.3 turbo é sim a grande novidade. São 135 cavalos, 27.5 kg de torque, que chegam já a 1.750 rpm. O que isso significa? Você precisa colocar muito menos força no acelerador, exigir muito menos do motor para que você consiga ter uma boa entrega de potência e torque, fazer uma ultrapassagem com segurança e também uma retomada de velocidade. Então, se você está em uma subida e precisa passar um caminhão, por exemplo, com o carro cheio, está muito mais simples, está muito mais prático, porque o carro responde mais rápido. O câmbio é o automático de seis marchas, que a gente já conhecia do Compass antigo. Ele tem uma nova calibragem para casar com esse motor 1.3 e ficou realmente muito bem casado. A gente tem a possibilidade aqui, nessa versão S, de fazer a troca de marcha pelas aletas atrás do volante ou pela alavanca de câmbio. Então, assim, a gente consegue ainda ressaltar a esportividade fazendo as trocas manuais. Outra mudança que a gente tem é a função esporte. Você pode acionar a função esporte aqui embaixo no console central e ele deixa a direção mais firme, ele deixa o comando do acelerador mais rápido, as respostas ao acelerador mais rápidas, e também faz as trocas de marchas mais tarde, para você conseguir aproveitar o máximo giro de cada uma das marchas. Além disso, a suspensão do Compass também foi alterada. Então, o que acontece? Quando a gente está aí numa sequência de curvas, quando a gente pega uma estrada de serra, por exemplo, o Compass fica muito mais estável. Ele sempre foi muito bom em termos de conforto, principalmente em piso ruim ou estrada de terra, mas agora ele também melhorou quando você está aí numa estrada de curva, por exemplo, porque a carroceria não fica balançando de lado. Então, os ocupantes não ficam sendo jogados de um lado para o outro. Tem muito mais conforto nesse sentido, porque se a carroceria fica estável, você não sente enjoo ou esse tipo de coisa. Então, nessa parte mecânica, as novidades do Compass também são muito boas na linha 2022, ainda que não sejam tão grandiosas em termos de mudança. O motor sim, mas a parte de suspensão não. Em termos de tecnologia, o Compass S oferece uma infinidade de novas funções que não estavam presentes na geração anterior. Ele tem frenagem autônoma de emergência, com detecção de pedestres e ciclistas. Ele oferece também leitor de faixa com correção no volante, detecção de fadiga do motorista, câmera de ré, sensores de estacionamento na frente e atrás, além do parque assist, que é o assistente de estacionamento que faz as manobras para colocar o veículo na vaga sozinho. E aí Uau